Você não sabe dançar o caranguejo Mas é preciso saber Você não sabe dançar o caranguejo Gente, quem é que não sabe dançar o caranguejo aqui? Chibé disse que não sabe dançar o caranguejo Vai, faz Faz qualquer coisa de caranguejo Mas é preciso saber Você não sabe dançar o caranguejo